Ó, você tá vendo isso aqui? Você sabe o que é isso? Sabe, Lelê? O que é? Lelê falou que é uma caneta. Gracioso, sabe o que é isso? Ah, o Gracioso já fala que é caneta azul. Isso aqui... Caneta azul, azul caneta Tá ouvindo? Caneta azul, tá marcada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minha letra Nada contra esse artista que está viralizando no país. Eu quero apenas falar algo pra você. A você que já deve ter ouvido. A você que já deve ter cantado. A você que compartilhou esse vídeo, esse áudio, nas redes sociais. Eu quero dizer a você, pra você tomar cuidado com as canetas azuis que existem por aí. Mas de que forma, Arthur? Como assim tomar cuidado? Como assim? Uma caneta azul como essa, na última semana, assinou na Câmara Municipal de Cuiabá? Assim, assinou. Com auxílio doença para os vereadores. Caneta azul, igual essa. Os vereadores de Cuiabá já têm um salário bom, né? Pouco mais de 15 mil reais. Mais verba indenizatória. Uma grana boa que eles conseguem ali todo mês. Conquistaram ainda? Alguns deles votaram a favor, tá? Outros não. Outros repudiaram. Como foi o caso do Abílio, o Felipe Belaton, também o Diego Guimarães. Mas boa parte dos vereadores votaram a favor desse auxílio doença na Câmara Municipal. Assinaram com uma caneta dessa. Presidente, Misael Galvão assinou. Caneta é essa aqui. Aí eu vou lá para o Supremo Tribunal Federal. Você sabe o que é isso? Fica lá em Brasília. Lá, existem alguns ministros. Esses ministros, na semana passada, começaram a bolar uma estratégia, através também de uma assinatura, para acabar e revogar com a prisão em segunda instância. Os ministros votaram e assinaram com uma caneta azul. Presos que já foram condenados em segunda instância, poderão sair pela porta da frente dos presídios. Um deles é o bandido mais conhecido da nação, Luiz Inácio Lula da Silva. E outros também que serão soltos através de uma caneta azul como essa. Uma caneta azul como essa, nesse período do ano, estão assinando nas câmaras municipais, aqui de Cuiabá, Várzea Grande, a LDO, a LOA, PPA, que infelizmente alguns vereadores em Várzea Grande não sabem nem o que significa cada letrinha dessa. Eu estive lá há dois anos e perguntei para eles o que era LDO, vereador. Vereador, o que é PPA? O que é LOA, vereador? Não sabiam. Eles estão usando uma caneta dessa azul para assinar, principalmente recursos que eles irão utilizar no próximo ano. E uma caneta como essa, ela assina e ela faz estragos. A você que está repercutindo tudo isso pela internet, caneta azul, musiquinha, pense. Infelizmente, tudo isso é para esconder o que de podre acontece no nosso país. O cantor, o artista, nada tem a ver com isso, nada tem a ver com a minha fala. Mas é você que acaba propagando esse tipo de material. Tome cuidado. Passe a propagar algo que chame mais a atenção do cidadão. E não apenas naquele período eleitoral, na época do voto, das eleições. Pense nisso agora. A você que está questionando. Oh, mas você está falando besteira, cara, para com isso. Isso é só um momento aí de distração de alegria. E são nesses momentos de distrações e alegrias que principalmente políticos e um supremo tribunal acabam aprovando algo que você nem fica sabendo. E aprova com uma caneta azul como essa. Eu vou para o intervalo e volto já, tá? Não sai daqui.